Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Filho e não abro mão da sua amizade. Eu e a Alisson estamos hoje aqui em Pau do Céu, Rio Grande do Norte, nessa barragem, incrível barragem, esse mar lindo de água, onde é responsável de abastecimento da cidade de Pau do Céu, que conta mais de 30 mil habitantes, ou mais, com tudo em geral, mais quase 70 mil habitantes. E já esteve seca, gente, incrível que pareça, ela esteve seca, segundo a informação das caçambas colheram areia aqui no fundo. Hoje abastecida pelo Apudi, que vem do Apudi, e você vê o mar da água, tem até gente pescando lá no fundo. Então, isso é uma riqueza que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, e nós viemos mostrar diretamente para você, porque a TV Iracema é isso, é cultura, e nós mostramos os lugares mais belos para você, nossos telespectadores, que merecem o melhor do nosso Brasil. Vamos conversar aí, tem um rapaz ali, vamos conversar com ele, o senhor Laércio, que ele é daqui, ele é natural daqui de Pau do Cerro, e vai nos dar mais detalhes sobre essa barragem e também sobre a cidade de Pau do Cerro, Rio Grande do Norte, como é viver aqui, não sei há quantos anos ele é daqui mesmo. Bom dia, senhor Laércio, tudo bem? Tudo bem. Senhor Laércio, o senhor é natural daqui? Sim, nasci e me criei aqui nessa terrinha, né? Essa terrinha maravilhosa. Senhor Laércio, nós viemos lá de Iracema, no Ceará, para conhecer, vamos mostrar essa barragem aqui, esse mar lindo de água, e encontramos o senhor Laércio aqui, que vai nos explicar, dar mais detalhes, e falar da tristeza que o Rafa teve seco aqui, e ele vai nos falar mais detalhes, e a alegria de ver isso hoje, ele está aqui, inclusive, contemplando essa maravilha aqui, eu imagino. Qual é a sensação, senhor Laércio, que já teve seco isso aqui, como é que foi isso aqui? A sensação de estar vendo essa barragem hoje é maravilhosa, rapaz. A gente teve aqui dois anos essa barragem totalmente seca, né? Com os carros, os caminhões tirando areia do purão, né? Então a gente dependia totalmente do abastecimento de uma barragem, 70 quilômetros daqui, a barragem de Santa Cruz, lá em Apodi. E hoje a gente está nessa torcida aqui, né? Está muito linda aqui, na torcida que ela chega a sangrar novamente, né? O senhor está aqui admirando essa natureza, e pensando talvez nisso, né? A grandeza de Deus, o encher-se, uma linha de água, e hoje também ela é responsável pelo abastecimento de toda a cidade, né? Hoje nós temos quantos mil habitantes, que o senhor disse? Pau do Serro hoje, ela tem em torno de 32 mil habitantes, né? A cidade em si. Agora, ela possui uma cidade polo, né? Então a gente faz uma estimativa que a população flutuante é em torno de 70 mil habitantes, né? Quer dizer, uma cidade muito importante para a região, principalmente o comércio. O comércio de Pau do Serro é muito forte. O senhor trabalha em comércio? Não, hoje eu sou aposentado. Eu sou ex-funcionário da Caixa Econômica Federal. Trabalhei 29 anos aqui nessa agência, né? O senhor Laércio do quê? Laércio Vidal. O senhor Laércio, então o senhor tem um pleno conhecimento. Trabalho com o público, conheço muitas coisas. Os lugares mais belos de Pau do Ferro, esse aqui é um dos atrativos. Não, esse aqui é o nosso ponto turístico principal, né? Não tenho nem dúvida. É tanto que hoje, em plena quarta-feira, eu estou vindo aqui olhar, eu que sou acostumado a ver isso aqui, né? Isso é lindo demais para a gente, né? O que me chamou a atenção, nós estávamos ali falando sobre isso, eu vi o senhor admirando, olhando ali para o fundo. Eu imagino que passava na sua mente, nesse momento, viajando nessas lindas paisagens, na natureza e acho que nas grandezas de Deus. Rapaz, fiquei impressionado com o senhor, admirando aqui, olhando paradinho. O que passa na sua cabeça? Rapaz, quem é pau-ferrense, né? Recomentei assim, não tem como se emocionar, não se emocionar com uma beleza dessa não. Isso para a gente é tudo, né? E saber que é de vocês, é maravilhoso. É a grande responsável pela vida daqui para baixo, né? Na verdade, é a água, né? Na verdade, a água da nossa barragem. Para quem já viu secas caçambas passando hoje... Ave Maria, hoje é só alegria. Sr. Lácio, só para fazer uma pergunta, além disso aqui, dessa passarela, tinha ali uns quiosques, tem outros pontos aqui que o pessoal frequenta nessa barragem? Tem, aqui é o seguinte, nós temos as peixadas, né? Tem peixada, inclusive, aqui para trás, no início da parede, e aqui tem, logo dobrando aqui, do outro lado da barragem. Então, isso é o grande ponto de concentração nos finais de semana, né? O pessoal vem comer o peixinho, tomar uma cervejinha, né? Que é a grande força do comércio local aqui da barragem, né? Que é a peixada. Local ambiente familiar? Ah, sim, com certeza. Aqui é tudo joia, né? O carro forte aqui do Paulo do Serro, já que o senhor está aqui, vou aproveitar e pedir essa informação. Qual é, na gastronomia aqui do Paulo do Serro, o forte daqui, qual que é, do Rio Grande do Norte? Rapaz, nós somos nordestinos, né? Então, Paulo do Serro tem de tudo. Paulo do Serro, inclusive, é uma cidade que, se você chegar a qualquer hora da noite, tem algum ambiente aberto para você se alimentar, essas coisas todas, né? Então, a gastronomia do Paulo do Serro é a nossa gastronomia tradicional, nordestina. Tem de tudo, né? Tem buchada, tem panela. Tudo, o nosso urbaco, tem uma buchada, tem tudo aqui, né? A carne assada, tudo, 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 né? O nosso famoso cuscuz, né? Todo canto tem também. Com carne seca. Com carne seca. Ou seja, Paulo do Serro é uma cidade completa. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos a buchada, temos a panelada, temos o cuscuz, a carne seca, o peixe, temos também o forró, o relabucha, coisa boa. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Toda certeza. Muita festa aí, a turma jovem adora, né? Paulo do Serro. Paulo do Serro é polo e sempre tem festa, final de semana, é muito frequentado. O grande, só estamos esperando mesmo a sangria da barragemina. Isso aqui se torna uma festa total. Eita, coisa boa! Muito obrigado, seu Laércio, pela sua participação, viu? Adeu, estamos a sorte. Obrigado. Obrigado. Bom trabalho pra vocês. Obrigado. É isso aí, nós estamos em Paulo do Serro, mostrando pra você essa grandeza, essa beleza aqui com o seu Laércio. E mostrando as tradicionais, as coisas lindas do nosso Rio Grande do Norte. A TV Irassema aí, se a cultura é beleza, é coisa boa pra você que tá nos assistindo. Quer matar a saudade? Quer vir um dia experimentar a peixada? Quer conhecer, Paulo do Serro? Venha que será bem-vindo. Mas traga um amigo do bem, porque aqui também só tem gente boa. Eu mesmo já vou conhecer mais novidades por aí. Vou simbora, venha você também. Fui! Com imagem de Alisson Duarte Francisco Filho pra redação da TV Irassema. Vou pular lá dentro. Com imagem de Alisson Duarte Francisco Filho pra redação da TV Irassema. Com imagem de Alisson Duarte Francisco Filho pra redação da TV Irassema. Com imagem de Alisson Duarte Francisco Filho pra redação da TV Irassema.